1, 2, 3 Lá, 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 lá Meu amigo caboclo do sertão brasileiro Preste atenção nestes versos que eu fiz Você planta na terra, alimenta o mundo inteiro Você é o braço direito caboclo do meu país Cada dia que passa o Brasil vai crescendo No estrangeiro o sucesso agora é Brasil Você planta caboclo depois vai colhendo Aproveita caboclo que hoje tem céu de anil Você planta caboclo depois vai colhendo Aproveita caboclo que hoje tem céu de anil Lá, 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 Sua esperança, sua vida tão cedo vai modificar O progresso virá, trazendo a bonança Em seu rancho distante vai o conforto chegar Hospitais e escolas, estradas cruzando o sertão inteiro O Brasil exportando que nasce de um solo bem brasileiro Caboclo dos braços fortes, meu amigo e meu irmão Que Deus lhe ajude por tudo que faz pela nossa nação Caboclo dos braços fortes, meu amigo e meu irmão Que Deus lhe ajude por tudo que faz pela nossa nação Leia, 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 leia Caboclo dos braços fortes, meu amigo e meu irmão